É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho, eu sinto que eu poderia fumar muito mais, como é uma doideira de podcast, eu tava assistindo o Júlio Concello com o Christian, ele citou nós lá, citou eu, fiquei mais feliz desse vídeo, ele falou, ó, o Bate Regalos surgiu de um vídeo que eu gravei com os moleques, e tipo assim, a parada, eu lembro, cara, que o Castaneda deve, mano, hoje em dia deve olhar aquele vídeo e falar, meu Deus, porque eu gravei aqui, a gente com peru de plástico se batendo, e soco, e saindo na mão mesmo, mano, a gente se batia, mano, hoje em dia um vídeo desse, não tem como existir no YouTube, velho, mano, mas era uma época maravilhosa, e olha quem tava nesse dia, você, Neko Nery, eu, Júlio, Castanhari e o Ted, mano, o Ted, hoje em dia, o pessoal olha pro Ted e fala assim, o Ted é de porcelana, ele é um anjo, e ele aquele dia gravou um vídeo que era, como que era, tapa na cara ou bica no cu, Esse é muito bom, o nome do, quem que era esse vídeo? Era do Ted? Era do Ted, cara. Era do Ted, o Ted já postou prosquise lá no canal do Ted, bica na cara ou tapa, não, é o contrário, é, tapa na cara ou bica no cu, como que era, respondia uma pergunta, você errasa e dava um bico no cu do outro, né? Mano, eu não lembro qual que era o bagulho, eu só lembro que naquele dia, eu ainda não tinha canal, mas já tava com o vídeo gravado, e eu ia soltar o meu vídeo, o meu primeiro vídeo do McDonald's, McDonald's?